Grande ministro Ventralbi, aqui é Carla Zambelli, deputada federal, sou a fã aqui dentro do Congresso Nacional, não só pela pessoa que você é, mas pelos trabalhos que você vem desempenhando, que você vem mostrando ao longo desses meses, e o público, o mais importante, o nosso público está muito satisfeito com o seu trabalho. Então, ministro, enquanto os cães ladram, a caravana vai passando, continue seu excelente trabalho, porque nós estamos com você. Um grande abraço.